O que que vamos estar fazendo hoje? Instalando uma alavanca de marcha da Runer na Kombi, ok? Olha só que legal, né? Talquetezinho aqui, isso aqui é para aumentar mais a alavanca, aqui tem três jogos para ver a altura lá do trambulador, vamos estar mostrando aí um passo a passo como é que vai ser o negócio, show de bola, vamos botar nessa Kombi aí, ó, legal, né? E aí pessoal, então dando continuidade aí a instalação da alavanca da Runer na Kombi, a primeira coisa é fazer a marcação do corte do tapete, vamos cortar o tapete, coloca ela na posição, tem o cachimbo ali, que vai engatar, certo? Divide bem certinho, para não dar um corte muito feio no tapete. Vou dar uma riscada nele, certo? Vamos estar riscando aqui então, com a caneta mesmo, a caneta pega bem na boracha. Uma outra coisa muito importante, vem dois parafusinhos Allen, para fixar aqui onde eu estou apontando com a caneta, né? Na furação original da Kombi. Porém, tem muita Kombi que, que já está estourada. Essa bolinha aqui, ó, tem uma regulagem de altura. Ela tem que passar, na altura dela aqui, dois milímetros, para ficar legal. Você vai regular na hora de colocar lá. Dois milímetros acima do cachimbo. Qual é o cachimbo? O cachimbo... É esse cara aqui, ok? Ó, o louco meu, aí. Ó, aquele é o cachimbo. Tem que ficar dois milímetros a bolinha, para cima dele. É o que pede no manual. Agora nós já risquemos aqui, para cortar o tapete, certo? Vamos tirar o tapete aí. Beleza? Tiremos o tapete. Vai vir esses dois parafusos, certo? Isso aqui é muito importante, que depois da hora de tudo colocar, às vezes não dá certo. Você tem que ver se a rosca das porcas soldadas na chapa, bate com esse parafuso aqui. Tem que entrar com a mão, na boa. Tá vendo? Entrou na boa, as porcas ainda estão original, que os parafusos no kit vêm para a rosca original da Kombi. Mas, às vezes, acabam mudando. Claro que tem que ver a folga do cachimbo, se está tudo certo lá dentro também. Aparentemente está legal. Vamos conferir os parafusos, para a Kombi, vem essa parte aqui primeiro. Para a Kombi, vem essa parte aqui primeiro. Vai ser colocada lá. Tem um rasgo maior aqui. Mas não é nenhuma regulagem. É só para compensar se, de repente, de uma Kombi para a outra, os parafusos ali estão muito longe. Então, primeiro vem essa base. Essa base vai aqui, ó. Certo? Então, como é que vai ser isso? A gente coloca simplesmente a base, ok? A alavanca em cima, ok? E dá uma visualizada lá dentro, como que está a bolinha em relação à altura do cachimbo. Vamos ver se vai dar para ver. Está difícil aqui. Mas eu vou estar mostrando ali no manual de fábrica o que eu estou falando. Isso aqui é para nós ter uma ideia. Aqui a gente vai apertar uma contraporta. Não pode esquecer de apertar bem ela, quando achar a altura daquela bolinha com o cachimbo, ok? Aí é isso aí. Aí como é que funciona a ré, Josué? A ré dela tem que apertar para baixo, como a das outras? Não. A ré funciona assim. Eu vou simular aqui na morsa. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu botar uma estupinha aqui na morsa. Para a gente não... Estou com uma mão só aqui. Vamos ver como é que isso vai dar certo. Enfim, aí. Olha só. Está ok. Vamos prender ela aqui na morsa, com uma estupinha para não arranhar, né? Só para a gente ver como realmente funciona essa alavanca na macharé. Não vai ser de empurrar para baixo e puxar a segunda. Na verdade, vai ser assim, ó. Na mão, aqui tu não consegue acionar essas molas. A alavanca vai fazer esse efeito. Você vai jogar e ele vai vencer a força das molas. Focou? Ó. É nisso que vai engatar a ré. Aí você vai forçar a normal, como sempre, para a direita. E puxar lá para trás, ó. Senão, ela vai entrar segunda, terceira, a quarta e a segunda normal. Mas para você vencer e engatar ela, tem que vencer as molas, ó. Com bastante força, até. Se não engatar, tem uma pastilhazinha plástica. Bem aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Olha lá, olha lá, ó. Então, vem um kitzinho dessas pastilhas. Olha, diz que 90% já vem com a pastilha número 5 e já engata a ré perfeita. Mas, porventura, não engatar, der alguma coisa que ficou ruim para engatar a ré. Ele vem com um kitzinho de vários tipos de pastilhas com as medidas de grossura e espessura. Então, vai fazer engatar a ré. Você vai ter que ficar testando. Se engatou na primeira ré e não teve nenhuma dificuldade, perfeito. Porém, se tiver, por quê? O que ele vai fazer? A hora que você puxar aqui, vai exercer mais força contra a mola e a cabra alavanca, vindo o movimento um pouco mais, ó. Conforme a pastilha empurrar e tirar a resistência das molas, a alavanca vai poder trabalhar mais. Tá certo? Em relação... É aqui, gente, ó. Aqui é o topo. Dois milímetros. Somente acima do nível ponto mais alto do cachimbo. Então, vamos olhar esse cachimbo aqui, vamos ver. Ó. É isso aí, ó. Ok? Errado. Muito no fundo errado. Ó. Aqui tá o cachimbo que tá lá na Kombi. É dois milímetros acima do nível mais alto do cachimbo. E não tem erro. Depois eu vou mostrar ela montada daí. Como eu tava dizendo, ela fica bem próxima. A marcha fica bem curta, mas super precisa. Tá certo? Então, vamos lá. Terceira já engatou. Quarta. Aqui em cima, do ponto zero pra engatar a terceira, ó. Não vai mais que cinco centímetros, tá? Então, fica um negócio muito justo, muito bom. A ré realmente é aqui, ó. Vai puxar pra cá, certo? Vai engatar a ré. Mas se ela não entrar direito, vai muito dar regulagem ali daquela pastilha que eu falei. Aí no kitzinho vem mais dois... Duas bolotinhas daquela que vai no cachimbo. Né? É bom que quando gastar ali... É um material bom, tá? Não precisa enfiar um monte de graxa. Ele já é um material, um plástico bem duro. De boa qualidade. Então, é isso aí. Tá instalada a nossa alavanca. Depois vamos ver como é que vai ficar andando com o bichinho, né? A alavanca é precisa. Olha só. Não tem muito jogo de assim. Se eu botar assim, ó. Já taquei a primeira. Ela tem de folga toda, assim, da primeira pra segunda. Olha só. Vou mostrar aqui. Primeira. Já tá saindo, certo? Olha só. Segunda. Já engatou, ó. Aqui é o ponto morto. Segunda. Aí a terceira. Olha só. Que legal. Vai exatamente no máximo a folga que a gente tem na alavanca. Aqui, ó. Primeira. Segunda. Pra terceira. É no máximo... Três centímetros, ó. Foi pra terceira. E a quarta é perfeita. É uma coisa de doido. Ó. Ponto morto. Quarta. Os movimentos são bem curtos. Vamos tentar engatar a ré. A ré, como eu falei, é normal. Só que não vai abaixar a alavanca como dá conta. Só vai fazer uma força, ó. Vencer a resistência. Vencer a resistência da mola. Tá vendo? Puxar pra trás. Normal. Vamos ver se engatou. Ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Ficou muito boa. É isso aí, galera. Agora é só colocar o tapete. E ficou top. Vamos lá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.